O prêmio ou o aplauso? Américo. Olha, pode ser feio o que eu vou falar, mas eu sou uma pessoa muito sincera, inclusive, eu gosto sempre de falar a verdade. Eu vou ficar no prêmio. Por quê? Porque muitas vezes quem aplaude não tem tanto conhecimento. E é difícil você agradar a todos. E muitas vezes a arte não foi feita pra agradar, foi feita pra cutucar. Então quem vai te dar prêmio vai saber entender qual foi o intuito de você fazer esse trabalho. Porque tem muito trabalho que a gente faz que a gente sabe que não vai ser um trabalho comercial. Sim. O trabalho comercial é fácil ser aceito. Entende? Entende o que eu quero chegar? Sim, sim, sim. Tem trabalho que foi feito pra machucar, pra atingir aqui, e o público, às vezes, não vai gostar. E eu acho que o aplauso vem muito fácil. Eu gosto de fazer personagens complexas. Quando a coisa bate palma porque a pessoa entendeu. O legal é você não ser entendida. É a pessoa assistir, assistir de novo, e cada vez que assiste, ela tem uma visão diferente. Eu acho que isso que é interessante da arte. não é um olho e não é uma visão diferente.